É que eu queria fazer um carro pra filmar, Mohamed Eu queria fazer um carro que você conseguisse abrir a janela do porta-mala Tá ligado? Pra você conseguir colocar um câmera ali E tivesse espaço pra você montar no telhado uma basezinha No telhado, no teto do carro Você montar um rigzinho também Tá ligado? Pra colocar uma... Colocar, enfim, uma grua Sabe? Fazer bem carro de cinema mesmo, assim Era esse aqui que eu queria, guys Tá ligado? Eu olhei esse carro e falei Cara, esse carro é meu número, velho Cara, é que eu adoro carro velho Tá ligado? Aí olha aqui, ó Escadinha pra quê? A gente subir aqui, entendeu? Daí em cima, o que a gente faz? Monta uma base, humilde Tá ligado? Coloca um tripézinho ali Um gimbal e pronto, guys Temos imagens brabas Mas eu curto os carros velhos, cara Eu também penso muito na questão de Hoje a gente tem uma outra tecnologia, né, mano? A gente tem como ter um carro que não vai poluir os caralho Que não vai fuder a porra toda E sem contar que, cara, se você tem um carro elétrico, cara É muito mais barato, cara Gostei da ideia do carro Tô torcendo, cara De verdade, velho Pra gente ver essa porra continuar crescendo Cada vez mais E espero de verdade, cara Um dia poder ter um carro desse, velho Quantos competitivos são que tem que jogar pra pegar o ranking? Cinco Vamos jogar os cinco, guys? Nós três juntos? Vamos? Eu topo, bora Partiu Eu não tô fazendo nada mesmo Então, então é isso aí, mano Já tô procurando competitivo aqui Quero que se foda e meu pau cresça Ai, pai Tô contigo, velho Tô muito perdido aqui Acertei um lá Caraca, mano Tirei 67 Boa! Entrou meio E banheiro E o medo? E o medo do Costinha? Tá como? Achei que você tava olhando ali Não, ele Viper fez a fumaça ali Pode ter Boa, tem um banheiro Boa! Ah, não acredito, cara Spike tá aqui, guys Eu não tô entendendo Eu quero que o caminhar aqui tava no shift Interface, talvez Você caminhou sozinho? Pela rua Pela rua Falei com as estrelas e com a lua Vou por baixo, tá? Meio, meio, meio Tá plantando Spike plantado Desgraçado! Ó, eu aperto aqui pra agachar o shift Ele não vai Pois é, tá faltando ódio pra gente, cara Ódio? Não pode ter ódio, que isso? Não, não, não Às vezes é importante ter um pouquinho de ódio Você sabe disso, velho Não mete esse louco em nós, não Ah, beleza Tenho aqui atrás o louco, eu tô ouvindo Cara, como que eu tomei esse realm, velho? Alguém explica pra mim Ah Coisada largada Você lutou bem Is there no... Ai Esse é o meu mundo Ela lutou, mano? É isso mesmo? Ela lutou Beleza Não preciso te ver, mano Não preciso te ver, velho Não preciso te ver pra te matar, mano Tomar no cu, porra Jogou sífilis no mundo inteiro E achou que é de boa, mano Eu sou a vacina pra essa porra, mano O Grêmio não gosta de jogar comigo Ele não gosta de mim também, mano Tá bom Eu peguei um clipe da live dele Ele falou que me odeia Acho que eu sou o maior otário Achei o maior pau no cu, ele É verdade Caralho, acabei de matar, mas... Venha, venha, venha Ai, não, cara O fone do Renato tem uns 5 metros de distância Tem, velho, tem Aqui, ó Tá ligado? Acabo de 10 metros, velho Ainda bem, velho, caralho Não, eu peguei pra isso Renato, já pensou... Tá na, tá na, tá na Já pensou em pindar pipa com ele, Renato? Spike plantado Meu Deus Pera aí, deixa os caras escutarem o game Bota, cara, abre a ramiola ali, cara A ramiola Cortou É, porra Põe outra aí, ó, cuzão Bota outra Beleza Vem na direita, eu acho Vem na esquerda Boa Boa Cara, ô, eu vou falar pra vocês, velho Eu tremi, velho, não foi pouco, velho Juro, a minha mão fez assim Eu achei que tinha um cara só, velho Eu matei e entrei no bomba Você é o que a gente chama de ousado, Lox Você é o cara ousado Você é o cara que não vê limite, entendeu? Você é o cara que fala Relaxa, relaxa Tô com você Nossa, eu fudi Nossa Caramba, que bala Tem mais? Tem mais um Do mesmo lado? Não, tá na direita agora Ai, acabou minha bala Passaram a... Mano, eu não sei como que eu matei, juro Vou ajudar aqui a defusar também Puxar a barrinha pra cima Chacumi Chacumi Nossa Eu apanhei, guys Servicinho aqui Servicinho bacaninha Sabe, um servicinho Lox, fica esfaqueando o meu doguinho, mano Aquele servicinho Aquele servicinho de marcenaria Tá em cima, tá em cima Tá em cima Na direita em cima Ah, na hora que acabou a bala Filha da puta Calma, calma, calma Calma, calma Calma, calma Tá lá, tá lá Calma, calma Não dá cara não Caraca, time Boa demais, velho É... Aqui, ó É açafrão, mano Isso aqui, ó É açafrão da terra Aqui tem, ó Páprica Ó Aqui é páprica picante Essa aqui, ó O melos Morri ali no cantinho Não faço a menor ideia Tentei, Lox Se vingar não deu Vamos tentar ir banheiro aqui Só pra dar uma diversificada Quer ir no banheiro com geral, Renato? É isso Beleza, cara Beleza Lox, eu vou tentar te rirar Relaxa, relaxa Eu tenho que... Eu sabia Nossa, o cara tá lá e... Mano, o cara tá em outro mapa, velho Que isso, cara? Eu não entendi Eu não entendi Ele quer destruir uma nave, mano Qual que é? Nossa, e o medo, velho Eu sempre tenho medo de morrer pra bomba, velho Boa Você ficou cego também? Eu vi, eu vi Mas isso eu acho que é... Mas pelo menos eu acertei um lado Não, isso eu acho que é muito pra caráter Ah, em cima da caixa aqui no Ruka Puta merda Dentro do túnel, velho Guys, tem um saindo da CT e um Ruka Tá, guys, guys Hoje, velho Pagamos as contas, guys Conseguimos pagar as contas, clã Caralho Vamos Filha da puta Vamos Uhul Tudo bem, cara Que você consegue pagar as contas Não é um dia feliz, velho Fala pra mim Fala com tranquilidade Dá um resão, né, velho Fiquem... fiquem... fiquem do meu lado, aqui Vamos subir Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vai, 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 vem Vai, 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 vem Caralho, que tática No fundo do banheiro Ah, ela... Costa, costa, costa Boa Resta um inimigo Adivinha quem morre? Coisa horrorosa Caralho, que nojo, velho Aí olha só que desgraça O Kirito... O Kirito não quis brincar, mano, bicho Caralho, mano, eu consegui fazer uma pintura rupestre do cara. Cara, Felipe, seu desgraçado. Se você colocar essa parte no vídeo, eu vou pôr fogo em você, velho. Juro, juro, juro. Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pegar uma páprica aqui, guys. Um açafrão. Pega, pega um açafrão aqui, ó. Açafrãozinho. Ai, cara, tá na esquerda. Nossa, guys, afundei. Sorry, 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 eu não olhei, velho. Você parece burro. Vai, vamos ganhar esse game. Vai, chega, chega. Cansou, cansou já. Já deu. É muito duro, mano. Tem um cara no portal aí. Caralho, Felipe, não vai mo... Ai. Tá na base. Base nossa. Calma aí, espera, espera, espera. Ah, beleza, beleza. Dá tempo de chegar, será? É, tá bom. Desculpa, desculpa, desculpa. Subiu. Que isso? Tá no meu YouTube agora. Galerinha, galerinha do Banker, obrigado por assistir aí. Dá um joinha, like aí. Valeu, é isso. Tamo junto, porra! Guys, muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Humilde. Música 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 É boa, não importa a cara pra tu ver O que vai acontecer